Olá, Gênios e Gênias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Gê e você está no canal Fala Gênia, onde você sabe tudo o que acontece sobre os famosos. Segunda-feira, 28 de maio, capítulo 9, Elô tenta convencer Luísa a deixar Poliana estudar na escola Ruth Goulart com 50% de desconto na mensalidade. Raquel e Lorena tentam ligar para a mãe com quem não falam há muito tempo. Roger diz que Guilherme vai voltar a estudar na Ruth Goulart. João anda com uma caixa de papelão após terem roubado suas roupas. Luísa deixa Poliana estudar na Ruth Goulart. Yasmin é assaltada na rua. Filipa tira o curativo da plástica do nariz da mãe. Verônica leva um susto com a péssima aparência do nariz e desmaia. Jefferson diz que se João fizer algumas entregas em seu lugar, ganhará algum dinheiro. Dona Branca conhece João e estranha a roupa do garoto. Mais tarde, Luísa vai até o comitê com Poliana. Terça-feira, 29 de maio, capítulo 10, Poliana intervém na reunião e tenta convencer todas a ajudarem quem está próximo e não apenas ONGs internacionais. Mas Luísa diz que não adianta. Jefferson dá uma chance para João ajudá-lo nas entregas. Nancy esquece o celular em casa. Poliana atende e é Dona Branca. A senhora diz que está morrendo. Poliana fica preocupada e vai correndo à casa de Branca, achando-se algo sério. João consegue comprar uma bicicleta. Luísa chega à galeria e conversa com Cláudia. Gleice descobre que a bolsa para Cassia não é total e fica preocupada com o valor que não tem, mas mesmo assim faz a matrícula. Sérgio diz para Walt Disney parar de dar presentes para Joana e que esse é um pedido dela. Jefferson vê a bicicleta de Guilherme com João, acusa o garoto de roubo e o expulsa dali. Quarta-feira, 30 de maio, capítulo 11, Filipa e Yasmin jogam os livros de Poliana no chão e dizem que ela não é bem-vinda. Poliana e Cassia se apresentam aos colegas da sexta série. Na sala do ensino médio, Brenda tira sarro de Raquel e Mirella. Guilherme se apresenta para a turma e deixa as meninas interessadas no rapaz. Na comunidade, dois rapazes estranhos tentam fazer João participar dos negócios deles. Brenda se aproxima de Guilherme e deixa Mirella e Raquel enciumadas. Guilherme vê João e paga um lanche enquanto explica que sabe que ele não é ladrão. Jefferson pede desculpa para João. Poliana vê um filme com Luísa. João passa mal e desmaia no chão. Antônio, que dirige pela região, resgata o garoto. Quinta-feira, 31 de maio, capítulo 12, Antônio leva João até a casa de Luísa. Ciro chega em casa e Gleice cobra que o homem seja mais presente. Na escola, Eric e Hugo avisam a todos que Luigi é o eleito do ano para ser perseguido. Poliana comenta com Débora que acha que se Luísa reencontrar seu amor do passado, pode ficar mais feliz. Débora induz Poliana a achar que Sr. Pedentlon seja esse amor. Mirella tem dificuldade com a aula de dança. Poliana diz para Nancy que quer marcar o encontro entre Luísa e Sr. Pedentlon. Lorena pede desculpa para Mari por ter dado uma bolada no garoto, mas os gêmeos aparecem e interrompem tudo. Sexta-feira, 1º de junho, capítulo 13, Lindomar ajuda João e o leva até sua casa. Luísa tenta várias alternativas para que Eric e Hugo parem de pegar em seu pé. Mirella tenta ajudar Guilherme com as tarefas, mas percebe que não conseguirá, pois também está com dificuldades. Lorena tenta fazer o trabalho com Mário e os gêmeos, mas Benício não concorda. Ruth chama Verônica para assinar uma advertência pela grosseria de Guilherme com o professor Salvador. João descobre uma passagem para uma sala abandonada da escola e decide fazer o local seu lugar para morar. Luísa e Sr. Pedentlon se cruzam. Mário e Sr. Pedentlon se cruzam. Transcrição e Legendas Pedro Negri